Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo E esse é o canto do coral dos santos Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Cante Santo, estamos ensaiando João viu o cordeiro que foi morto Vivo, vivo Anciãos prostrados dizem digno Digno, digno Eu imagino a multidão de santos Santo, Santo Santo, Santo Seres vivem adorando Santo, Santo Se João viu, Aleluia Eu verei, Aleluia Se Ele vive, Aleluia Viverei, Aleluia Se Ele é digno, Aleluia Cantarei, Aleluia Se Ele é Santo, Aleluia Eu serei, Aleluia Eu serei, Aleluia Eu serei, Aleluia Eu serei, Aleluia João viu o cordeiro que foi morto Vivo, vivo Santo, Santo Ancião prostrados dizem digno Digno, digno Digno Eu imagino a multidão de santos Santos, Santos Seres viventes Seres viventes adorando Santo, Santo Se João viu, Aleluia Eu verei, Aleluia Se Ele vive, Aleluia Viverei, Aleluia Se Ele é digno, Aleluia Cantarei, Aleluia Cantarei, Aleluia Se Ele é Santo, Aleluia Eu serei, Aleluia Eu serei, Aleluia Eu verei, Aleluia Se Ele vive, Aleluia Viverei, Aleluia Se Ele é digno, Aleluia Cantarei, Aleluia Se Ele é Santo, Aleluia Eu serei Santo, santo, santo Santo, santo, santo Esse é o canto Do coral dos santos Santo, santo, santo Santo, santo, santo Cante, santo Estamos ensaiando Santo, santo, santo Santo, santo, santo Esse é o canto Do coral dos santos Santo, santo, santo Eu irei cantar Cante, santo Estamos ensaiando Cante, santo, santo Santo, santo, santo